Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos, meu povo, na oficina de popularização da ciência. Hoje a gente tem como convidado especial a professora Silvia, que vai falar sobre o projeto dela, Antártica ou Antártida, que está dentro do Interantar, que é um projeto maior. Então, Silvia se apresenta e pode começar a apresentação ela está cometidita. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver assistindo isso num outro horário, num outro momento. Simone, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Esse projeto do curso de popularização da ciência está crescendo bastante, isso é muito legal, acho que é um papel importante na sociedade brasileira e acho que você está trazendo coisas muito legais para todos. Tenho certeza que o pessoal gosta da diversidade desse curso. Bem, eu vou fazer aqui uma apresentação rápida sobre esse programa Interantar e as suas relações com a educação científica e a divulgação das ciências polares. E vocês podem, eu não sei, acho que a gente pode deixar para o final as perguntas, mas vocês também podem colocar aqui, se for o caso, me interromper, Simone, aí você vê o que é melhor. Como eu vou lá para a apresentação, eu não vou saber o que está acontecendo aqui na sala. Então, qualquer coisa, me fala pelo áudio, né? Muito bem. Então, é... Bom, para quem não me conhece, então, eu sou professora Silvia Dota, sou especializada aí, sou da área da comunicação social, com mestrado e doutorado em educação. Minha especialidade é tecnologia educacional e educação à distância, né? E aí as pessoas me perguntam, bom, mas o que a Antártica tem a ver com isso? Na verdade, assim, a Antártica, ela é, na área de todas as ciências, um laboratório vivo, né? E eu tenho usado o conhecimento antártico como um laboratório para desenvolvimento de tecnologias educacionais e para pensar a mediação da aprendizagem por meio das tecnologias educacionais. Por isso que essa é uma das justificativas para eu trabalhar com a Antártica, né? Então, a primeira pergunta, assim, que eu queria que vocês tentassem responder e pusessem aqui no chat, vou até voltar para o chat para olhar as respostas de vocês, é o que vocês acham? Urso polar come pinguim? Queria que o pessoal que está aí na sala respondesse aqui no bate-papo se urso polar come pinguim. Enquanto vocês tentam responder, eu vou dar um pulinho ali para pegar água, que eu me esqueci. Ah, está aqui a água. Então, vamos lá. Trinta segundos. Urso polar come pinguim? Simone, você não vale, hein? Acho que você já sabe a resposta. Bom, o pessoal está respondendo que não, porque eles vivem em polos diferentes. Aí tem a... Teve pinguim no Ceará, tadinho, Gustavo. Eu fico imaginando o calor que ele deve ter sentido. Mas a pergunta é de onde será que ele veio, não é? Muito bem. Carol, ele está respondendo ainda. Normalmente não. Normalmente não. Muito bem. Então, algumas pessoas estão falando que eles vivem em polos diferentes, né? Bom, uma coisa importante, né? Saber é onde ficam os polos, para a gente saber que eles vivem mesmo em polos diferentes. Então... Vários dependes. Boa, Carole. Então, gente, de fato, né? Urso polar não come pinguim, conforme vocês responderam, né? Mas a resposta de que eles vivem em polos diferentes não está totalmente certa. Porque, na verdade, não há nenhum desses animais, dessa macrofauna, né? Vivendo nos polos. Porque os polos, eles são pontos no planeta, né? Então, o urso polar nem chega no polo. Assim como o pinguim também não chega no polo. Então, o ideal seria responder que eles vivem em hemisférios diferentes e não se encontram, né? Porque há pinguins a partir do Equador, né? Então, há, por exemplo, os pinguins que vivem lá no Equador, né? Que talvez sejam esses que têm chegado no Ceará. Enfim, Galápagos, né? Que são os pinguins de Galápagos. E o urso polar, ele vive dentro do círculo polar ártico, principalmente, né? Então, de fato, se eles se encontrassem, provavelmente, o urso polar comeria pinguim, uma vez que ele é um predador, né? Um animal, um grande predador, carnívoro, cobifocas e tal. Mas essa pergunta, ela é uma pergunta, assim, que a gente costuma usar no nosso projeto e que quase ninguém sabe. Eu até tenho... Vou mostrar para vocês aqui um dos livros do nosso projeto, né? Que se chama, justamente, urso polar comer pinguim, né? Esse livro, ele é bem interessante, porque ele tem especialistas de várias áreas, como, por exemplo, geógrafos, biólogos, glaciólogos, respondendo a essa pergunta, né? De vários pontos de vista diferentes. E muita gente, mesmo... Às vezes você encontra pessoas que estudam o Antártico, que estudam o Ártico e não sabem responder essa pergunta, né? Então, esse livrinho aqui, que é para o Ensino Fundamental 2, ele é um exemplo de... O Ensino Fundamental 2, crianças de nove, dez anos, né? Busca responder essa pergunta aí. Muito bem. Então, quais são os temas que nós temos trabalhado no Interantar, aqui, depois dessa pergunta de aquecimento? Então, primeiro, a interrelação entre as regiões polares e as mudanças climáticas, né? Eu disse a vocês no início que a Antártica é um laboratório vivo. E uma das coisas importantes sobre isso é que esse laboratório vivo, ele é um dos primeiros a sentir qualquer alteração no clima, né? Então, é superimportante, neste século, a gente estar voltado para esse tema, né? A outra questão é a questão da alfabetização científica, educação científica, uma discussão sobre popularização, comunicação, divulgação científica, como a gente faz processos de desmistificação da ciência e do cientista, né? E a busca de linguagens acessíveis com precisão científica. Então, no nosso projeto, a gente tenta englobar esses aspectos aí e sempre buscando garantir o conceito, né? A precisão conceitual. Porque, às vezes, por exemplo, no jornalismo científico é comum haver uma... uma vulgarização da ciência de tal modo que o jornalista acaba cometendo erros conceituais. Um exemplo de erro conceitual é dizer que a Antártica fica no Polo Sul, quando, na verdade, é o Polo Sul que fica na Antártica, né? E esta visão espacial, essa visão, esse entendimento de que a Antártica é um continente diferente do Ártico, que é um oceano, esse continente é imenso, né? Dizer que ele fica no Polo Sul é muito reducionista, porque deixa de lado várias discussões, né? Então, no nosso projeto, a gente busca essa precisão conceitual utilizando uma linguagem acessível para os públicos a quem nos dirigimos, né? Do ponto de vista da educação científica, uma coisa que nós fizemos e fazemos são questionamentos, né? Então, as regiões polares são um tema importante para o Brasil? Esse é um questionamento que nós precisamos saber responder, né? O ensino sobre as regiões polares está previsto no currículo? Se estiver há material didático suficiente, os professores estão preparados para abordar o tema? Que disciplinas poderiam abordar o tema? Que séries, que tópicos poderiam considerar o tema das regiões polares em sala de aula, né? Desde a educação infantil até o ensino médio e o ensino superior. São questões que nós colocamos aqui para desenvolver nosso trabalho, né? Passou muito rápido aqui. Bom, então, a primeira coisa que nós fomos buscar foi a base nacional comum curricular para saber se o ensino da Antártica está previsto no currículo. E nós identificamos que nesse documento de 600 páginas a Antártica é citada apenas uma vez, né? Em uma habilidade de geografia de oitavo ano. O que pode ser um problema para aquelas escolas que interpretam de forma muito denotativa a BNCC, né? Então, se a escola compreender que a Antártica pode ser um tema interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, ela poderia prever a Antártica em várias disciplinas, em vários ciclos. Mas se ela fizer uma leitura muito literal da BNCC, ela vai trabalhar apenas com a geografia do oitavo ano. É o que depois, num estudo que fizemos nos currículos estaduais do Brasil, analisamos 26 currículos, e vejam só como é que a Antártica aparece no currículo, né? Principalmente no oitavo ano, né? E na disciplina de geografia. Ou seja, os currículos estaduais fazem uma leitura do currículo nacional de forma denotativa, sem pensar na Antártica de forma global, né? Sendo que a gente pode observar, olhar a BNCC mais profundamente e encontrar inúmeras habilidades nas quais a gente poderia trazer a Antártica, né? Esse, aliás, é um trabalho que a gente pretende fazer no próximo ano, de destrinchar a Antártica em toda a BNCC. Vamos ver se a gente consegue. Bom, a pergunta sobre se há material didático suficiente, nós analisamos algumas coleções, né? E analisamos as coleções de geografia, uma vez que a geografia é a disciplina em que a Antártica apareceu, e aí nós identificamos, né, em seis coleções, são essas seis que estão aí, o número de páginas, então notem que a coleção que mais abordou Antártica, traz 15 páginas tratando sobre a Antártica, mas essas 15 páginas estão no final do livro, então talvez, né, o final do livro não dê tempo de ser abordado durante o ano letivo, né? Também há, por exemplo, a coleção 4, aí, ela tem três páginas sobre a Antártica e também aparece no final. Alguns aí, a primeira coleção traz no início, e as outras no meio, né? Quais assuntos são abordados? Dados geográficos em todas as coleções, dados climáticos em algumas, algumas informações históricas, um pouco sobre a fauna e a flora, a importância climática, ainda bem, né, mas vejam que tem um dos livros que nem toca da importância climática, a questão do aquecimento global, da preservação, as pesquisas que são desenvolvidas lá, o tratado da Antártica, que é um instrumento geopolítico importante de ser estudado, e a Estação Antártica Comandante Ferraz, que é a estação brasileira de pesquisa na Antártica, né? Então, é muito pouco como temas para tão poucas páginas para um tema tão complexo, né? Aí, a outra pergunta que nós fizemos, se os professores estão preparados, então, conforme a Simone falou no começo, né, a gente tem um curso que a gente oferece para professores, um curso de 60 horas, que se chama Antártica ou Antártida, que a gente, por meio de uma metodologia de projetos, introduz a Antártica no horizonte conceitual dos professores brasileiros, principalmente, mas nós temos professores de outros países que já participaram, como Chile, Argentina, agora, no último ano, Grécia, Moçambique, Angola, Portugal, a gente tem há alguns anos já, né? E a gente já formou mais de 600 professores nesse curso, 2022 foi a nona turma, o ano que vem iremos para a décima turma, né? E aí, o que a gente fez? Antes dos professores participarem do curso, a gente apresentou um questionário, no qual eles tinham que dizer se era verdadeiro ou falso, 15 afirmativas, né? Então, aqui estão as 15 afirmativas, a última coluna está dizendo se elas são verdadeiras ou falsas, F para false e T para true, e aí nós analisamos as respostas dadas por esses professores, né? E, no final do curso, nós aplicamos o mesmo questionário, para ver se esses professores aprenderam com o nosso curso. Então, primeiro a gente mediu o que eles conheciam, depois a gente mediu se eles melhoraram essa aprendizagem, né? Então, vejam, por exemplo, no primeiro gráfico aí, no topo à esquerda, a gente vê que a maior parte das questões apresentou melhora nas respostas, então a gente pode dizer que houve aprendizagem, né? muitas das questões, eu devo, inclusive, fazer aqui uma parte, elas são questões conteudistas, e o curso não era conteudista, lembra? Ele é por metodologia de projetos, então, muitos dos conteúdos não são apresentados pelo curso, os professores aprendem fora do curso, e aí a gente vê se houve ou não aprendizagem, né? muito bem. Quais as disciplinas que poderiam abordar o tema? Nós observamos, por meio da aplicação dos projetos polares que tem nesse curso, no final do curso, né? É a atividade principal, é criar um projeto aplicado na sala de aula, e aí nós observamos em que disciplinas esses projetos foram aplicados. e vejam como Ciências Naturais, que está aqui no nosso quadro, a última linha, 39% dos professores aplicaram o projeto em Ciências Naturais, portanto, a geografia, que é o que está previsto na BNCC, ficou em segundo lugar, né? E a biologia vem em terceiro lugar, então vejam, é possível abordar a Antártica em diversos temas, né? E quais as principais séries que esses temas foram abordados? Então, o nosso curso aborda quatro temas principais, que é o ambiente, a história, o gelo e vida, né? Vida quer dizer fauna, né? Fauna e flora. Então, o tema principal foi ambiente, né? 43,8% dos professores que participaram desse curso escolheram o tema ambiente para aplicar em sua sala de aula, né? E o tema menos abordado foi o gelo. E vejam que interessante, o gelo é aquele tema principal responsável pela, pelo clima no planeta. É o gelo que vai resfriar ampliar o planeta e contribuir, né? Claro, além do efeito estufa, aí, né? O efeito estufa mantém o clima aquecidinho e o gelo resfria, né? Então, ele é um importante ator aí na questão climática do planeta, né? E entender como é, o que é a criosfera e como ela funciona é fundamental para compreender o futuro do planeta. Se é que haverá futuro, né? Então, como preservar o futuro, né? Então, vejam que é um tema que precisa ainda ser explorado, né? Muito bem. A partir desses estudos aí, nós tivemos, desenvolvemos nos últimos anos, vamos completar dez anos materiais com várias multimídia, né? Então, iniciamos com o curso para professores, criamos um canal de vídeos que eu vou falar para vocês que tem, depois eu até compartilho, tá aí no YouTube, se chama Antártica ou Antártida, né? Em 2015, nós criamos o curso, em 2015, nós criamos o canal, o canal tem mais de 200 vídeos, com pesquisadores antárticos brasileiros, então, mostrando as suas pesquisas, diversas áreas, né? Nós temos, criamos jogos digitais, jogos concretos, né? Um exemplo de jogo concreto, deixa eu pegar aqui, não sei se dá para ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, né? Jogos concretos, que, tipo, jogos de cartas, né? Para tratar do tema Antártico, podcasts, né? Nós temos, não semanalmente, mas aproximadamente dois podcasts por mês, né? Sempre depende da disponibilidade de alguém para nos dar entrevista, mas a gente está sempre com novidades lá, então, por exemplo, amanhã é uma data importante sobre a consciência negra, né? E nós temos um podcast que fala sobre a participação do negro na ciência polar. Então, a gente busca também estar antenado com alguns temas sociais importantes, né? A Antártica, veja, inclusive, para compreender a discriminação racial, a gente pode olhar para a Antártica, né? Nós temos uma simulação 3D que você pode estudar as mudanças climáticas a partir de uma simulação, né? Os últimos 180 milhões de anos, o que aconteceu com o planeta e o que aconteceu com a Antártica do ponto de vista climático e o que vai acontecer no futuro. Então, vale a pena vocês entrarem lá no nosso site, dar uma olhada nessa simulação, né? Nós temos jogos digitais para computador, para jogos, ou para jogos digitais para celular, né? Enfim, então nós temos aí um projeto muito grande de transmídia, né? Abordando temas científicos para diferentes públicos, né? Só um minutinho, gente, tocou aqui o interfone e ativou os animais, espera aí. Tchau. Gente, aproveita aí e vê o QR Code. e vê o QR Code. Tchau. Obrigada. A gente precisa responder e aí a síndica avisando do horário, né? Então, é uma loucura. Deixa eu só avisar que eu vou ficar na aula até... Voltei. Ah, mas a cachorra volta. Espera um pouquinho. Lua. Gente, desculpa, mas essa minha cachorra late muito, né? Então, voltando, né? A gente, ao desenvolver esses materiais, né? É sempre muito importante dizer que por trás desse desenvolvimento existem teorias, teorias, abordagens de aprendizagem, teorias da comunicação, né? Que buscam, em geral, assim, pelo menos aquilo que embasa o nosso projeto, são teorias sócio-interacionistas que buscam enfatizar a participação pública da ciência. Tem a participação... E essa participação pública na ciência, ela está muito presente em nossos materiais, porque, de fato, os nossos públicos participam, inclusive, do desenvolvimento dos nossos materiais. Então, por exemplo, a gente desenvolveu um jogo para desktop, utilizando o design universal. O design universal, para quem não sabe, né? É um design que pressupõe que algo vai ser desenvolvido para todos. Então, eu não vou pegar um objeto e adaptá-lo para o surdo, para o cego, ou para qualquer outro tipo de deficiência. Não, eu vou desenvolver esse objeto desde o início, pensando na inclusão de todos. Então, o exemplo do jogo, nós trouxemos pessoas cegas e surdas desde o início do projeto para desenvolver o jogo, né? E, para isso, nós desenvolvemos vocabulário, formas de apresentação, uma série de aspectos, assim, que, no final, está considerando a participação pública na ciência, né? Aqui a gente tem um vídeo, mas ele está disponível no canal, e eu não vou passar para vocês, depois vocês olham lá, né? Aí, o que é o sistema transmídia que nós fizemos? É um mesmo material apresentado em diferentes formas e linguagens. Então, aqui é um exemplo, a gente tem um livro e a gente tem o audiobook, né? Então, esse livro, ele tem e-book também, mas o audiobook no sistema de podcast, né? Aqui é o outro exemplo, a gente tem um livro, o e-book, o audiobook e um canal de vídeos no TikTok, que a gente tem uma personagem que interpreta, que é a Georgia, depois entrem para ver, que é uma pinguim muito fofinha, que faz as perguntas desse livro, né? E ela dialoga com a professora, então tem os ambientes antárticos lá, é muito, muito interessante, né? O canal de vídeos, esses números eu devia ter atualizado hoje, esqueci de atualizar. A gente já está com mais de 5 mil membros, vocês são convidados para aumentar esse número. A gente tem mais de 450 mil visualizações dos nossos vídeos, né? Então, sobre os mais variados temas de pesquisa e de educação. A gente tem um projeto, Polar Caster na Escola, que a gente leva... Durante a pandemia a gente precisou parar esse projeto, né? Mas a gente trabalha com a mediação da aprendizagem por meio da produção de vídeos em sala de aula, né? Então, os alunos participaram deste projeto, participam produzindo vídeos sobre a Antártica e aprendendo a produzir vídeos ou jogos, né? A gente tem um curso dirigido para professores, que tem por objetivo multiplicar essa metodologia, então os professores entendem a produção de vídeo como uma metodologia de ensino, né? E, como resultados, né? Nesse tempo todo aí que a gente está trabalhando, né? A gente teve a participação dos nossos estudantes extensionistas, dos professores das escolas básicas, em diferentes processos pedagógicos. Nós criamos cursos, produção audiovisual de diversos materiais, né? Construção do conhecimento científico sobre a Antártica. Criamos novas estratégias de divulgação da ciência baseada na participação pública, elaboramos projetos transmídia para a divulgação da ciência e temos consolidado uma postura crítica e reflexiva do nosso público, né? Nosso projeto tem por objetivo principal contribuir para a formação de uma mentalidade antártica, isso porque a gente entende a importância da Antártica para a compreensão das mudanças climáticas, né? Precisamos trabalhar mais fortemente para levar a Antártica para o currículo oficial. Percebemos que é possível aprender sobre a Antártica através da Antártica, né? Então a gente não precisa ensinar sobre a Antártica necessariamente, mas a gente pode ensinar biologia através da Antártica, história através da Antártica, geografia através da Antártica, inglês, né? Ou qualquer uma das disciplinas. A produção dos materiais, ela precisa ser periódica porque existe um avanço no conhecimento, né? E a gente precisa manter os materiais em circulação. Então a gente tem muito trabalho nas redes sociais. Precisamos pensar em diretriz para a formação de professores. E precisamos considerar a transmídia como uma estratégia para divulgação científica, né? Porque ela acaba registrando com vários públicos o mesmo tema. Então por meio da transmídia, né? Que é esse uso de diversas mídias ao mesmo tempo, a gente consegue garantir a presença do tema em diferentes públicos, em diferentes tempos. E essa repetição, ela contribui muito para uma consolidação do conhecimento, né? Toda semana eu tento atualizar, toda vez que eu vou apresentar alguma coisa, eu tento atualizar essa listinha de agradecimentos. Na verdade, a gente tem mais de 200 pessoas, cientistas brasileiros, todos os grupos de pesquisa antárticos estão envolvidos com o nosso projeto, então é praticamente impossível fazer uma lista legível de agradecimentos, né? Mas aqui estão principalmente os estudantes que têm contribuído conosco desde o princípio, e os professores da Universidade Federal do ABC, que contribuem diretamente com o nosso projeto, os cientistas antárticos, a Apex Brasil, que é a Associação de Pesquisadores Antárticos e de Ciências do Mar, no Brasil, da qual eu fiz parte durante alguns anos, participei da diretoria, né? e os cursistas e os públicos que nos seguem. Bom, é isso, eu acho que o mais importante é a gente abrir aqui a nossa discussão, e sigam a gente nas nossas mídias sociais, estou aberta para as suas perguntas. Como é que eu paro? Já parou, ok. Ah, legal, tem já a pergunta aqui no chat, a Carla Sena perguntando se tem, o material tem em Libras também. Se o material tem o quê, desculpa? Libras. Ah, sim, muitos vídeos em Libras, o jogo em Libras, o TikTok está sendo traduzido para Libras também, sempre que a gente tem oportunidade, sempre que a gente tem recurso, a gente faz o material em Libras. Então, e muitas traduções para Libras foram feitas de forma voluntária, né? Os nossos primeiros vídeos foram feitos a tradução para Libras de forma voluntária. Os últimos 30 que nós fizemos no ano passado foram traduzidos para Libras com recursos do Pnud, né? Então, em geral, quando a gente tem recurso, a gente traduz, porque acessibilidade e inclusão são temas fundamentais quando a gente pensa em divulgação da ciência, né? Sim. Mas eu vou ter a gente. Oi, tá funcionando. Oi, Silvia, tudo bom? Tudo bom, Gustavo. Eu tenho, na verdade, de primeira, não fala, de primeira instância, tem várias perguntas, acho que mais no sentido administrativo, mas como a função da gente que é uma oficina para aprender a fazer, eu vou fazer uma pergunta como que foi a experiência do coordenar, no sentido de coordenar os produtos, né? Tipo, por exemplo, tem gente que é do grupo de texto, o pessoal é do grupo de vídeo, como que é uma coisa assim, dê uma help para nós, conte como é, no sentido do, se vocês fazem coisas, por exemplo, encontros mensais, daí é uma coisa para ela, como que rola? Então, Gustavo, primeiro, né, que quando o projeto começou, ele começou, eu comecei aplicando no projeto os conhecimentos que eu tinha, né, então, eu criei um curso à distância porque a minha especialidade é a educação à distância, né? Então, eu já tinha o conhecimento sobre como fazer a gestão de um curso à distância. Eu tinha algumas hipóteses e aí eu tive alguns alunos de mestrado que trabalharam comigo na produção textual, porque, veja, eu falei para vocês que a teoria que está por trás da nossa produção é o sociointeracionismo. o sociointeracionismo pressupõe a interação, então, um texto, ele tem que ter uma função dialógica. Então, eu tive, assim, essa definição de diretrizes para implementação e eu tive uma aluna de mestrado que trabalhou com isso, nessa produção textual. E a gente foi estudar o que é um texto dialógico e como se produz um texto dialógico. E esse foi o mestrado dela. Então, o projeto, o Intrantar, ele foi um laboratório para compreender a produção do texto dialógico, né? E aí, tem algumas diretrizes importantes, que mais do que saber escrever, é saber escrever de forma dialógica, entende? A mesma coisa para os vídeos. eu tive o apoio de uma equipe de produção de vídeos dentro da universidade, mas essa produção de vídeos, ela partiu de algumas diretrizes. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente começou fazendo videoaulas, tá? E, sob a minha concepção socio-interacionista, videoaula, socio-interacionista, não pode ser uma cabeça de professor flutuando na tela, não pode ser uma apresentação de slides, não pode ser um professor em uma sala de aula escrevendo na lousa, não pode ser um professor em um discurso de autoridade unívoco. Então, enfim, tem várias diretrizes sobre esta produção, entende? Muito mais, então, assim, primeiro, eu, devido à minha formação, eu tenho um conhecimento sobre produção de vídeos, como funciona toda a produção, conhecimento técnico, ok? As diretrizes que eu estou te trazendo não são diretrizes normalmente pensadas por quem produz vídeo. A pessoa que produz vídeo, ela vai lá e presta um serviço, você fala pra ele assim, ah, bota uma câmera ali e filma aquele professor. Então, o mais importante pra nós era, eram essas diretrizes, o que não pode ser. Então, você vai pegar as nossas primeiras vídeo-aulas, você vai ver vários experimentos. Então, eu coloco um professor num estúdio, eu uso recursos da produção de vídeo para produção de vídeo-aula. E eu tiro a sala de aula desta produção, entende? A sala de aula não está presente na produção de vídeo, na vídeo-aula. O que está presente na produção da vídeo-aula é a função didática. O que isso significa? Que eu não preciso ter um professor na minha vídeo-aula. Exemplo, o telecurso que a Fundação Padre Anchieta fazia, era um monte de gente interpretando coisas e não tinha um professor necessariamente. Então, nós fomos fazer um estudo sobre o que é uma vídeo-aula. Então, eu tive outro aluno fazendo esse estudo e nós fizemos inúmeros experimentos. Então, Gustavo, é assim, a resposta à sua pergunta é simples se eu pensar tecnicamente. Tecnicamente, eu chamo um produtor de vídeo, um cameraman, parará, e boto lá. Agora, ela é complexa se eu pensar numa abordagem teórica que vai direcionar esta produção. Se eu estou em busca do sócio-interacionismo, o meu jogo digital, ele não pode ser um quiz com perguntas e respostas tipo o show do milhão, entende? Ele tem que ser um jogo interacionista, sócio-interacionista. Então, um exemplo, o jogador precisa aprender por descoberta, o jogador precisa aprender dialogando, o jogador precisa construir conhecimento na medida em que ele joga, o jogador precisa ser incentivado à pesquisa para poder participar do jogo, incentivado ao diálogo. Então, vejam, mais do que a técnica sobre a programação desse jogo, eu tenho por trás o embasamento teórico-metodológico sócio-interacionista. Então, esse é o pulo do gato das nossas pesquisas, porque o nosso trabalho, ele é um trabalho que tem um tripé, ensino, pesquisa e extensão. Nós não estamos fazendo apenas extensão e divulgação da ciência, simplesmente vai lá e divulga, não, a gente tem algo por trás. Então, o exemplo do jogo, aí eu tenho um outro trabalho de orientação de pesquisa sobre quais são as diretrizes para um jogo sócio-interacionista. Entendeu? Então, por exemplo, hoje eu estou orientando um outro aluno num outro jogo que ele está desenvolvendo e a gente está de novo aplicando as diretrizes, porque será que essas diretrizes que eu estudei para o primeiro tipo de jogo que eu desenvolvi são válidas para outros tipos de jogos? Então, são coisas aí. Aí, outra coisa importante, né? Nós desenvolvemos no nosso grupo de pesquisa uma metodologia de desenvolvimento de objetos de aprendizagem digitais, que tem sido validada para vários tipos de objetos de aprendizagem. E nós usamos essa metodologia também aqui. Então, um exemplo, o nosso livro sente uma pergunta sobre regiões polares. Esse aqui, ó. Nossa, espero que as coisas não caiam aqui. Este. Este livro, ele foi escrito em seis mãos e ele tinha as mesmas diretrizes do sociointeracionismo. Então, o que faz um exemplo do texto? Se o texto tem que ser dialógico, ele não pode ser de autoridade, unívoco. Ele não é um texto que tem que determinar que dois mais dois é quatro. Ele tem que dialogar com o leitor. Então, há alguns elementos que nós descobrimos quando fizemos lá o curso. escreva em segunda pessoa. O que é escrever em segunda pessoa? Não é um texto acadêmico, né? Texto acadêmico é aquele fulano diz em terceira pessoa, né? Não, esse aqui é em segunda pessoa, então esse eu converso com você. A segunda pessoa é você. você sabia que... Você já pensou babababababá? Isso é uma coisa. A outra coisa, eu tenho que incentivar a reflexão, o questionamento, né? Então, sente uma perguntas. Cada pergunta é respondida em 600 palavras e termina com uma nova pergunta. De modo que leve o leitor a refletir sobre isso. Então, veja, Gustavo, tudo está pensado, sabe? Não é simplesmente catar uma tinta, fazer um quadro e divulgar. Existe uma concepção teórica educacional por trás desta produção, que é o que... Acho que esses exemplos aí são suficientes, assim. Então, vou te dizer, equipe técnica técnica é o mais fácil, né? Porque você consegue... Eu tive muitas pessoas que trabalharam com a gente de forma voluntária, né? Mas... E capacitar o cientista, esse é outro ponto, né? Eu lembro que... Então, essa é uma capacitação que acontece durante o processo. Eu não dou um curso para o cientista sobre como falar diante das câmeras. Eu simplesmente botei o cientista dentro de um estúdio com um pré-roteiro dialogado, vamos conversar sobre isso e tal. Então, um exemplo. A gente teve lá o cientista que foi e falou sobre... Ele é microbiologista, da microbiologia. Ele estuda fungos. E aí ele explicou que ele coleta fungo em tudo quanto é lugar, inclusive na escrepa do pinguim. será que uma criança que vai assistir sabe o que é excreta? Então, eu trabalhei com... Talvez saiba, talvez não, não sei, né? Então, eu botei uma imagem do pinguim excretando. Ele faz cocô e excreta ao mesmo tempo agora. E aí, aquele close, assim, da bundinha do pinguim, sabe? que as crianças morrem de rir e marca para sempre, né? E a palavra excreta se manteve. Em alguns casos, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre o solo que ele fala da pedologia, que é a ciência que estuda o solo. Ele precisou explicar a diferença da pedologia com a podologia. São coisas diferentes. E aí, a gente vai contribuindo com essa formação também. Espero ter respondido a sua pergunta. Não, foi muito bom, muito bom. Obrigado. Carvalho, você levanta a mão. Bom dia, gente, todos me escutam? Tudo bem, Simone, Silvia, Xim, Carla, que eu estou vendo e todo mundo que está aqui. Como vocês estão? Xim, meu povo do... Tu quer mesmo podcast? Olha nosso grupo, tá? Sim, agora, eu tenho várias dúvidas. Primeiro, eu quero saber sobre o curso, né? Você falou sobre um curso para professores. Aí, eu tenho interesse, eu gostaria de saber como é, né? Como é o processo. essa é uma. A segunda, foi a primeira vez com Silvia que eu ouvi agora a palavra criosfera. Então, eu achei isso sensacional, eu não tinha escutado desde então. Olha que eu já estou nessa estrada biológica, né? Em sala de aula e no laboratório e também trabalhando com iniciação científica com alguns estudantes já há um tempinho, né? E eu não tinha escutado esse termo ainda, então eu achei ele muito interessante. eu queria que você trouxesse mais algumas informações sobre a importância dessa criosfera quando você falou que é importante a gente ter acesso a essa informação, principalmente quando se trata da abordagem do futuro do nosso planeta. Então, eu gostaria que você pincelasse alguma coisinha, se for possível, Silvia. E a última, porque é um combo de perguntas. Teve algo que você falou também que me chamou muito a atenção, que é a relação da consciência negra com esse foco temático. Então, eu consegui enxergar um aspecto decolonial que eu acredito que você pode abordar um pouquinho também. Então, são vários pedidos e perguntas em um combo. E agradecer, né? Eu sempre, quando eu estou aqui participando, eu gosto de falar isso, dar esse retorno para a Simone e para os professores que estão participando, né? É agradecer por esse momento, por essa troca, por essa partilha, né? o quanto agrega e o quanto é importante para a gente durante esse processo de formação no curso, né? E é isso. Obrigada. Carole, obrigada pelas perguntas. Então, primeiro, os cursos são gratuitos, são divulgados no site da Proec e quando a gente abre inscrição, a gente também divulga no nosso perfil no Instagram. e aí eu estou aproveitando para fazer um jabá e pus o endereço do nosso perfil aqui. Instagram, Facebook, enfim, em geral, né? É, arroba Interantártica. É, a criosfera, assim como a gente tem a biosfera, a atmosfera, né? A criosfera é a área do planeta que é formada por gelo, né? Crio vem de gelo. 10% do planeta Terra é gelo, né? Então, a gente tem lá uma porcentagem muito grande de água, que são os oceanos, né? E 10% é gelo. Então, por exemplo, a Antártica, a Groenlândia, os topos do Himalaia, Peru, né? Onde houver gelo é tratado como criosfera. no caso da Antártica, a gente tem uma, 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 Antártica é considerada, assim, o termômetro do planeta, né? O Oceano Austral é quem resfria a água dos oceanos e por meio das correntes marítimas essa água é devolvida para nós, né? Por meio das correntes, principalmente, né? Mas existe uma, uma interação oceano-atmosfera que também contribui para isso, mas principalmente o oceano. E essa água resfriada, né? Aí eu vou te recomendar navegar no nosso site, que você vai encontrar muitos materiais, em especial, ô Simone, tô fazendo meu jabaque de novo, tá? Em especial, os livros estão lá, viu, gente? É tudo, tem tudo ebook, tudo de graça, né? Você pode assistir aos vídeos que tem lá, olha, eu devo ter uns 10 ou 12 vídeos que tratam sobre o gelo, a criosfera, por exemplo, o Brasil tem um módulo criosfera 1 que tá a 800 quilômetros do Polo Sul, coletando dados atmosféricos pra gente entender o sistema climático do mundo, do planeta, e agora o Brasil está lá instalando o segundo módulo, o criosfera 2, também com esses objetivos de pesquisa, né? Nós somos um país muito respeitado nas pesquisas climáticas, né? Ponto pra nós. Viva a ciência! Inclusive, por meio disso, a gente até tem certeza absoluta de que a Terra é redonda, né? Então, e voltou a ser redonda, né? Tá voltando a ser redonda. Muito bem. Sobre a decolonialidade, né? Nós temos um vídeo de um antropólogo que foi, ele não fala sobre o negro, mas ele fala sobre a cultura científica, e aí eu acho que é legal uma live, porque o tema dele é justamente a decolonialidade, ou palavra difícil pra minha língua. Então, ele trata sobre o cientista, não é sobre o negro, mas como você tem interesse no tema, acho que vale a pena. O nome dele é Luiz... Entra no nosso canal, dá uma pesquisada, aí eu posso pesquisar aqui e te trazer daqui a pouco. Agora, o que é esse vídeo sobre o negro na ciência polar? Esse vídeo não, esse podcast. eu tive uma aluna de iniciação científica do ensino médio, olha só, um estudante do ensino médio, veio fazer iniciação científica comigo, no nosso projeto de podcast, e que aí o tema do nosso projeto era a divulgação científica por meio de podcasts. E ela veio pra cá pra fazer isso, só que quando ela aqui chegou, ela não sabia o que era um podcast. Ela nunca tinha ouvido falar num podcast. A primeira tarefa que a Carol teve foi pesquisar o que era podcast, foi essa tarefa que eu dei, a primeira reunião, foi essa semana, Carol, você vai pesquisar o que é podcast e vai pesquisar os podcasts do seu interesse. E aí, na semana seguinte, ela chegou com 500 mil podcasts encantada, porque aí ela tinha encontrado o mundo do podcast e o podcast sobre o negro, que foi a pesquisa que ela fez, que era o tema do interesse dela. Como o nosso projeto era um projeto de produção, eu falei muito bem, então agora você vai. E ela tinha feito a pesquisa justamente sobre o negro na ciência. Pesquisado como que era a participação do negro na universidade, na academia e na ciência. Aí a primeira tarefa dela foi fazer, de produção, foi produzir um podcast sobre o negro na ciência. E aí ela foi sozinha, fez, a pesquisa sozinha, eu quero dizer, claro, ela me orientando, aí eu dei o caminho, mas aí ela pesquisou a participação do negro na ciência de modo geral. Aí eu falei para ela, olha, tudo bem, ficou bem legal, o ano passado na UFABC, no dia da consciência negra, o podcast dela foi divulgado pela Proec, foi bem legal. Aí eu falei para ela, mas o nosso problema é que a gente tem que fazer sobre o negro na ciência polar, a gente tem que fazer produção de podcast para divulgação da ciência polar. Então a gente tem que juntar o útil ao agradável, quer dizer, o tema do nosso projeto, que é o que foi aprovado na Pró-Reitoria de Pesquisa, e o seu interesse, que era o negro na ciência. Então vamos fazer um podcast sobre o negro na ciência polar. e aí a primeira coisa que nós fizemos, ela foi orientada a entrevistar os negros que participam da ciência polar. Ela elaborou um questionário para fazer essa entrevista e o nosso primeiro passo foi convidar os grupos de pesquisa brasileiros a enviarem, indicarem os negros que lá trabalham para participar da entrevista. E aí, algo que não é nenhuma surpresa é que nós tivemos apenas três respostas. Dos três que responderam, eu conhecia dois, o terceiro não, e eu conheço mais dois que não responderam. E eu falei para ela que nós existe uma questão da negritude que às vezes o negro não se reconhece como negro e nós precisamos respeitar isso. Então, a gente teve todas essas discussões e foi muito interessante porque depois que ela acabou as entrevistas uma das pessoas daquelas outras duas me respondeu. Não, respondeu diretamente para ela dizendo que gostaria de participar mas aí não teve mais tempo. Muito bem, então ela entrevistou essas pessoas, foi diferente de fazer uma pesquisa exploratória que ela fez na primeira vez e aí o resultado dessa entrevista é o podcast que nós lançamos essa semana. Então, não existe no trabalho da Carol a discussão sobre a decolonialidade porque o nosso tema não era a questão racial, o nosso tema era a produção de podcast. E a Carol é uma menina de 17 anos do ensino do ensino médio da periferia de São Paulo com muitas dificuldades que ela enfrentou e que não cabe aqui comentar, até para a realização do trabalho, sobre a organização do tempo e sobre questões sobre como o sistema quer excluir a participação dessas pessoas e esses foram diálogos que nós conduzimos. E é isso. Então, excelente, Silvia. Tem mais perguntas aqui no chat. A Carla tinha feito já um tempo atrás sobre a tradução em livros. Você quer falar, Carla, ou eu leio aqui? Posso ler? Tá. Aí, se tem uma forma de fazer isso de um modo mais acessível. Eu entendi que fosse mais barato, né, acessível no sentido barato? É, é. Para vídeos. É. Sabe, ô Carla, a gente, quando a gente foi desenvolver o jogo que a gente chamou, a gente teve a contribuição, inclusive com bolsa, né, nós recebemos dinheiro da Capes para fazer isso. E nós demos bolsa para esses cegos e surdos participarem do projeto. a primeira coisa que os surdos nos disseram é que eles odeiam avatares. Sabe aqueles desenhinhos? Eles não gostam. Eles detestam aquilo. Então, assim, há uma forma mais barata, né, mas não é a forma que é a mais aceita. Então, talvez a gente tivesse que fazer um trabalho aí de diálogo com os surdos, assim, olha, como vocês sugerem essa solução para esse problema? Porque o intérprete, ele precisa receber. No caso da universidade, nós pagamos valores de bolsas. Então, o intérprete, dentro da universidade, ele recebe um valor diferente do mercado. Então, nós precisamos aumentar os recursos. Agora, enquanto a gente não consegue aumentar o recurso, como seria o intérprete? Por exemplo, a nossa simulação 3D, ela está traduzida para libras. Mas, veja, a gente recebeu um dinheiro do PNUD, a gente contratou uma empresa e eles contrataram os intérpretes para trabalharem lá. E, quando nós fizemos o edital, nós colocamos como exigência que o intérprete fosse um humano. Não podia ser um avatar. então, o mais barato vai significar ou a gente desenvolve uma tecnologia mais realista, que eu acho que também os cientistas da computação precisam se envolver nisso, ou a gente consegue mais recurso para trazer humanos, porque que nem nós tivemos muitos trabalhos voluntários no nosso projeto, mas é muito triste você não poder pagar um profissional, né? É muito triste, porque o profissional investiu tempo, enfim, né? gente, é isso, né? Sempre que a gente disser mais barato no Brasil, o mais barato vai sacrificar a ponta mais fraca. Esse é o problema, né? A Patrícia também botou no chat. Quais as ações, sugestões para tirar essa imagem do professor cientista que sabe tudo e só está ali para passar o conteúdo? Patrícia, muito boa pergunta, né? Então, a primeira coisa que nós acreditamos é essa abordagem sócio-interacionista por trás, por trás dessa produção, né? Porque o... essa postura do sabe tudo é uma postura conservadora, tradicional, que vem de modelos de transmissão de informação que, na minha opinião, não cabe no século XXI, né? Então, esse é um ponto, né? Agora, não dá para eu chegar para um pesquisador e falar, olha, a maneira como você faz não é legal. Eu preciso dialogar com esse cientista. E eu dialogo com esse cientista mostrando as maneiras diferentes que outros fizeram. Então, primeiro, iniciar uma produção embasada teoricamente para você ter força de diálogo, entende? Você ter argumentos, né? Quando eu digo para o cientista que ele precisa explicar que pedologia é diferente de podologia, eu preciso fazer isso da melhor maneira possível para conquistar o coração dele, né? Agora, existe uma questão importante, muito, sabe o negacionismo da ciência? É muito culpa do cientista, né? Durante muitos anos o cientista se manteve em cima de um pedestal e achava que ele não tinha que explicar para a sociedade o que ele fazia. E como resultado, nós temos aí este mundo que está aí, que eu não preciso entrar em detalhes, né? Então, isso já é um forte argumento para alguns cientistas. Outros vão dizer, ah, tudo bem, problema, né? Então, a gente tem que se aliar com pessoas que acreditam nisso também, né? É um processo, não é uma coisa que se faz do dia para a noite e não é algo que se imponha, né? Se eu quero que ele se abra, eu não posso impor, senão eu estou agindo como ele. A gente tem que prestar atenção dessas coisas, né? E a outra questão é a seguinte, né? Eu não preciso do cientista para passar conteúdo. Conteúdo está no mundo. Tanto que vocês vão ver, por exemplo, nos nossos vídeos, eles não são vídeos informativos, eles são vídeos que mostram o processo da ciência, como a ciência é feita, como é que você, o nosso jogo, como você pesquisa baleia, é muito mais importante do que saber que aquela baleia que está ali é uma baleia jubate, babababababá. Então, que tipo de processo científico é aplicado para investigar baleias? É isso que eu mostro nos meus vídeos, que é diferente de passar conteúdo. Vez por outra, o conteúdo é ali abordado, mas ele não é o foco, entende? Agora, está por trás disso uma abordagem sócio-interacionista. eu vou sempre voltar na minha abordagem. E aí, quando eu convido uma pessoa para participar de um podcast, de um vídeo, de um jogo, seja o que for, escrever um livro, essa pessoa, eu tenho esse diálogo com ela para ela compreender a proposta do meu trabalho. Ainda que seja um professor que na aula dele mostre slides, no meu vídeo ele não vai mostrar slides. Se ele for mostrar slides, eu vou fazer um podcast. É claro que ele pode mostrar uma imagem. A gente tem isso também, óbvio, mas não igual a gente está aqui hoje, o quadradinho do professor com os slides. A Patrícia fez outra pergunta sobre sócio-interacionista que ela não conhecia o termo. Você tem algum material sobre isso? O autor principal dessa abordagem é o Levi Vygotsky. Eu recomendo o principal livro dele chama Pensamento e Linguagem. Ele é um russo, deve ter vários vídeos, vários textos sobre ele por aí, é só você botar lá Levi Vygotsky que você vai encontrar. Mas você não precisa ser sócio-interacionista, pode ser freiriana. sabe aquele que vai virar ministro da educação agora? Você pode ler os textos do Paulo Freire que já está de bom tamanho. E como ele vai ser o ministro, tudo fica mais fácil. Verdade. Ah, seria tão bom, né, gente? É, pena que ele não é imortal. Pois é, ele é, mas não da maneira como... É, exato, para ser ministro. Perali, pode falar. Pode falar de novo, né? Seria um sonho, né, Silvia, mas vindo alguém que traga essa perspectiva e reconheça que ele realmente é um patrono da educação, então acho que a gente já está num bom caminho. Eu tenho mais uma dúvida, Silvia, estou demais, é porque eu estou empolgada. quando você falou sobre jogos, eu tive a experiência de criação de jogos, eu falei, cara, por que eu não assisti essa aula antes de mandar meu anteprojeto de mestrado, caramba? Você falou de design universal, né? E eu tenho estudado isso enquanto aluna especial da Uneb, em um curso que trata justamente de gestão em tecnologias educacionais, da importância nesse sentido, né, de criar produtos tecnológicos com ferramentas de acessibilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é esse design universal no contexto do jogo, que é um interesse meu, se você tiver alguma dica aqui de pesquisa e tal, eu também vou buscar isso, que é algo que me interessa e colocar isso, né, da importância mesmo de ter ferramentas de acessibilidade para que a inclusão ela seja feita de forma propriamente dita. É isso. Então, o design universal, Carol, é o seguinte, é desenhar o objeto desde o princípio acessível para todos. Então, imagine o seguinte, um bebedouro que está num parque, ele tem duas sessões. A primeira sessão para crianças e pessoas baixinhas como eu. E a segunda para pessoas de estatura média e estatura alta. Então, eu construí um só bebedouro acessível para todos. ele pode, inclusive, esse mesmo bebedouro ter um sistema X que vai atender pessoas cadeirantes. Então, o mesmo bebedouro, eu consigo colocar uma criança, uma pessoa baixa, uma pessoa média, uma pessoa alta, um cadeirante. O mesmo bebedouro, ele pode ter um acionamento por braile ou por voz de modo que a pessoa cega possa acionar a saída da água quente, fria, etc. E o mesmo bebedouro pode ter o uso, talvez, de luz ou, sei lá, de alguma escrita em braile para mostrar sobre o funcionamento, como escolher gelado ou alguns símbolos internacionais como pedrinha de gelo ou chaminha, para quem não sabe nem ler nem escrever, poder interpretar. Então, o design universal é um design que você faz para um objeto atender a todos. Isso significa que eu não desenhei um bebedouro e depois fui acoplando adaptações. Do ponto de vista do design universal, a inclusão começa no projeto. A inclusão não é posterior, a inclusão não vem depois. Não deveria nem existir a palavra inclusão. O projeto é acessível e, quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de todos. É claro que fazer isso não é trivial e não é barato. De novo, a questão do caro barato. mas é a utopia que deve ser buscada. Foi o que nós fizemos lá no nosso jogo. Entendeu? Então, nós criamos o jogo desde o príncipe. O projeto do jogo foi baseado em design universal. Eu vou te confessar que eu não lembro os autores que usamos, mas se você botar no Google design universal vai vir aí uma vasta literatura e você também pode procurar no site do nosso grupo de pesquisa. Vou fazer mais um jabá aqui. Peraí. Deixa eu pegar o site do nosso grupo de pesquisa. Você vai encontrar os trabalhos dos nossos mestrandos que estudaram isso, tá? Mestrando e doutorando, se não me engano. Então, porque tudo isso que a gente faz, né, lembra, vai se voltar a um projeto de pesquisa, ou mais de um. Esse jogo mesmo, só para vocês terem ideia, teve 45 pesquisadores da UFBC participando dele, tá? Então, não é barato nem trivial. Espero ter respondido. Eu quero comentar aqui, Simone, o que o Gustavo deixou sobre o cientista gênero masculino, né? Tem uma coisa muito interessante, que o número de mulheres que pesquisam na Antártica é maior que o número de homens. E desde muito tempo, né, existem muitas mulheres cientistas antárticas. Então, isso é muito legal, né? Porque é um ambiente tão inóspito, de tão difícil acesso e tal, e a gente tem muita mulher fazendo pesquisa lá. Vocês vão ver isso, os nossos vídeos refletem bem isso, né? Já, Patrícia, já estive na Antártica. Sim, faltando 10 minutos. Eu tenho uma pergunta, se mais alguém tiver pergunta, aproveita o momento. Sobre o TikTok que você começou a usar, eu acho que está bombando, né? Queria saber como é que está o resultado lá dos vídeos da Georgia? Tá. Não, não está bombando. Não? Não. É coisa que a gente precisa estudar, né? Se comparado com os vídeos de dancinha e não sei o quê. Eu conversei com algumas crianças que representam o público e a crítica que essas crianças fazem é da introdução, né? Deixa eu pôr aqui. Posso pôr um vídeo do TikTok aqui? Sim, sim. Peraí, deixa eu abrir aqui para o pessoal ver. Porque todos os vídeos têm uma... Deixa eu escolher um aqui. Peraí. Então, por exemplo, tem um vídeo aqui com duas mil visualizações, mas é muita gente, muita coisa. Esse daqui está bombando. Insetos... Ah, eu queria achar... Cadê o da... Deixa eu pegar esse. Peraí. Compartilhar. Está dando para ver, gente? Ah, eu tinha que pôr o som? Vê se sai o som. Sai o som? Não, está sem som. Não. Está sem som. Tem que começar. Peraí. Vamos recomeçar. Ah, eu fechei. O negócio está cerrado. Só um pouquinho. Esqueci qual era o vídeo que eu ia compartilhar. Que eu queria mostrar aspectos da produção, né? Vamos lá. Tem som? Até mais um pouquinho. Acho que está. Acho que está travando um pouquinho. É. Vamos tentar. Eu vou desligar o meu microfone. Me fala, tá, Simone? Não, está sem som. Olha que linda essa florzinha. Ah, agora sim. Ô, professora. Tem vegetação na Antártica? Começou mais um 101 Perguntas sobre regiões polares. Pode parecer estranho, mas nem tudo é gelo na Antártica. Há um verdinho distribuído em plantas rasteiras que conseguem sobreviver às condições extremas do continente. Menos de 1% da Antártica não está coberta de gelo. É, era mais fácil ver algum verde nas nossas ilhas e na Península Antártica, não? Sim, Georgia, porque as temperaturas não são tão baixas. Ah, aí eu posso plantar rosas, né? Eu adoraria plantar flores. Cada local oferece as condições para que a vida se desenvolva em suas mais diversas formas. A flora aqui é constituída basicamente do que chamamos vegetais inferiores, como é o caso dos musgos, com cerca de 110 espécies diferentes. Os líquens também são encontrados e com grande biodiversidade. Ah, então nada de rosas? Aff! Não, Georgia. E as plantas também estão sendo impactadas pelas mudanças climáticas. Neste caso, estão ganhando terreno. Como o degelo aumenta com o aquecimento do planeta, novas áreas, antes cobertas de gelo, acabam cobertas de verde. Será que ficando mais verde, a Antártica vai contribuir para aumentar a temperatura do planeta? O que é 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 o que Primeiro que é difícil competir, ciência competir com outros temas, né? Mas mesmo assim, existem canais de vídeos de divulgação científica que tem muito mais visualização. Então, primeiro eu acho que a linguagem que nós escolhemos não foi adequada para o TikTok. Segundo as crianças que nós conversamos, essa introdução, ela deveria ser excluída, porque quem está no TikTok é entrar direto, né? E aí fica muito tempo nessa introdução. Então, a gente trouxe a linguagem... Vejam como é importante a pesquisa, né? A gente experimentou uma linguagem, talvez desse muito certo lá no YouTube, mas que aqui no TikTok não funciona. Lá no YouTube a gente tem... A gente está subindo também os vídeos do TikTok, porque aí tem a tradução para inglês, espanhol e libras, né? A outra coisa, os vídeos estão meio longos. Talvez a linguagem não esteja adequada, então a gente precisa estudar. Esse é um tema que a gente não se aprofundou ainda, né? Mas é um experimento, né? Então, é uma tentativa. Nem tudo que a gente faz tem sucesso. Agora, tem uma coisa de experimentar da área da computação, que a maneira como nós fizemos esse vídeo... O que nós fizemos? Nós compramos um tabuleiro 3D desses pinguins. O pinguim é o mesmo, tá? É o mesmo pinguim. E aí nós produzimos esses vídeos num software de produção de jogos. Então, isso nos dá uma versatilidade, sabe? E a gente pode pôr esses pinguins ao vivo para conversar com as pessoas. Se a gente tiver equipe para fazer isso, né? Então, é isso. Então, temos que estudar, Simone. Excelente. Qual o software de jogo que você usa? Para esse foi... Eu acho que foi o Unity. Nós contratamos uma empresa, né? Para essa produção. Mas eu acho que foi o Unity que eles usaram. Nós, os outros jogos aqui, a simulação foi em Unity também. Beleza. Muito bom, Silvia. Acho que a gente conseguiu, hein? Dois minutos ainda para me de e-mail. Incrível. Desafio. Desafio. Ficarou o teu. Oi, tudo bem? Gente, mais algum comentário? Mais dois minutinhos aí. E aproveitar a Silvia. Agora ela vai fazer o censo lá do BGE. Menina. Amara que seja sorteada com poucas perguntas. Eu fui com muitas perguntas. Ah, tem isso também? Nossa senhora. E eles vieram ontem à noite também. Mas eu dava aula, então... Sim. Bom, gente. Então, eu acho que... Eu agradeço. Agradeço tudo. O tempo de vocês. Simone, mais uma vez, obrigada pelo convite. Estou à disposição. Você atualizou os slides? Como assim? Da turma, da outra turma. Ah, sim. Tem algumas coisas... Tem uma coisa que está faltando atualizar, que eu quero atualizar. E o que eu atualizei já é a lista de agradecimentos. Deixa eu fazer essa atualização dos números que eu quero pôr e eu te mando. Então... E meu e-mail está aqui também, quem quiser conversar. Beleza. Vou divulgar lá o formulário também, para quem quiser os livros. Aí você envia mais para a escola, né? Pelo que entende do formulário. Tem de ser professor para receber o material físico, sabe? Tem que estar vinculado a uma escola. Ou a uma escola, ou a um museu, ou a um parque, um instituto de ciência, né? Alguma coisa voltada para a educação. Porque a ideia é a multiplicação. Mas também está tudo disponível no site. Gratuitamente. Digitalmente. Sim, sim. Isso é mais para o livro físico mesmo. E jogos também, né? Também. E os jogos têm lá as guias. Baixar, imprimir, você consegue fazer as suas cartinhas. Está tudo lá. Tá? Olha, esse aqui é o dominó. Olha que legal. É muito legal. É um pouquinho. É. Excelente, Silvia. Obrigadão. Obrigada. Muito bem, gente. Então, por hoje é isso. A gente se encontra semana que vem. Está acabando, hein? Qualquer dúvida sobre os projetos, gente, pode mandar no WhatsApp.